Oi minha gente! Vamos dar uma volta para aqui? Onde é que estamos? Onde é que estamos? Deixem-me só fechar aqui o quarto que eu já vos falo. Pois é, estamos em Niterói, no Nijém do Mato. Um lugar muito bonito. Viemos cá parar através de uma pessoa amiga. Estamos a tentar ainda a perceber onde é que vamos ficar. E hoje, domingo, vamos tomar o pequeno almoço, o café da manhã. Mas vamos levar vocês connosco. Tenho a certeza que vão gostar de conhecer todo este ambiente. Pois já temos aqui um vídeo sobre a nossa chegada aqui a Niterói, esta pousada. Mas antes de sair, vou passar aqui mais umas imagens para vocês, porque isto aqui é mágico. Para lá! Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora eu sou o dono desse amor, nem quero saber porquê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora eu sou o dono desse amor, nem quero saber porquê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Depois de tanto me ouvirem falar de calor, hoje está um dia menos tenso, mais sóbrio. Até está a chovescar um pouco. Porque tem chovido durante a noite e nós estamos mais tranquilas, conseguindo respirar. Estamos aqui à saída da pousada. Está a chovescar, caminha aqui a terra. Mas é muito tranquilo e nós gostamos dessa vertente, da tranquilidade. E todas as manhãs nós decidimos ir tomar o café da manhã ali à pracinha. Portanto, venham daí connosco e conheçam um pouco mais deste Brasil inusitado. Vamos por este caminho transversal. Estimamos a ir por ali, por aquele lado, mas queremos gravar um pouco desta parte que ainda não gravamos. Aqui muitas plantas bonitas, reparem mais uma, Bordeaux, uma cor que amamos e uma larva ali gigantesca, linda também. Meus amores, perguntei ali a uma senhora se por este lado ia dar à pracinha. A senhora simpaticamente respondeu que sim e nós viemos. Só que não nos disse que era um caminho bem mais longo, nem nos disse que era um caminho mais desconfortável para caminhar. Mas enfim, uma forma então de mostrar-vos este recanto mais enrecantado do que eu costumo. Não é verdade? Bem, meus amores, acho que estou perdida aqui no vídeo porque são tantas ruelas, tantas quadras, tantas isto e aquilo, mas vamos continuar. Vocês vêm connosco para não nos sentirmos sozinhas aqui no meio da mata. Acho que não é por aqui não. Pessoal, vamos voltar para trás, para as partes caminheiros. A gente aproveita para mostrar-vos uma flor bonita aqui. E confirma-se, estamos perdidas no meio do... Como é que chama isto? Ai, os nomes que vocês têm aqui, deixam-nos mesmo. Nós portugueses não temos nada habituado a esses nomes. De língua e colada, engenho do mato acho eu, engenho do mato. É mesmo um mato. Deixa eu ver aqui. Eu já estive a pesquisar há dias e aqui existiam umas fazendas enormes. Depois juntaram-se, creio eu. Vejam esta faixada. E daí fica o nome engenho do mato. Bem, vou tentar por esta rua. E se continuar assim, vamos ter que voltar tudo para trás. Agora, voltar atrás, eu já não garanto que saiba que as ruas parecem todas iguais. Mas tudo igual aqui, o chão de terra, as casas muito parecidas, enfim. Ai, que coisa linda. Quero mostrar a vocês. Vejam esta planta com folhinhas. Mudas, devem de ser mudas. Devem de ser mudas, não sei. Digam-me aí. Engraçado. Mas, perdidas cá vamos, vamos prosseguir. Vamos embora, por aí fora. Há uma música portuguesa que a gente cantava muito nos escuteiros. Mas preparem-se que a gente não tem voz nenhuma para cantar. Baixem o som. E era, vamos embora, por aí fora, em alta voz, sempre a cantar. Perdidos ou não, não importa. O que importa é caminhar. Concordam? Bora lá. Já ouviram falar há dias que, depois que estou no Brasil, só ando com estas chialas. E agora, com este lameiro todo, hoje vai dar bom. Hoje vamos ter que ir lavar de escova e tudo. Não posso me esquecer de comprar uma escova de sapatos. Sabem aquele momento que a gente começa a desanimar? Vitória! Estamos começando a desanimar porque a gente anda para trás e para a frente e não encontra o caminho. E está começando a chuva escar. Conseguem ver? Será que vai ser mais um vídeo à chuva? Oh, não! Vamos, queridos. Eu agora não sei se devo de avançar por aqui ou por aqui. Mas venham comigo, que eu estou-me a sentir sozinha. Vamos experimentar por este lado. Ou acho que é por aqui. E experimentar caminhos novos, onde a gente não conhece ainda por cima com o gato, que tem o nome Engenho do Mato. Bem, só pode dar nisto. Mais uma flor maravilhosa. Gostam? Lindas. A natureza realmente abafa. Tudo o desconforto de estarmos num lugar assim, como a rua de terra e água. Terra e água. Vamos acrescentar. Fica mais razoável. Bem, incertezas cá vamos nós, mas sem saber-se tudo certo. Então, é um senhor cadeirante. Eu vou aproveitar para perguntar se estamos perto ou não. Bom dia. Estamos perto da pracinha. A pracinha está. É para aqui, para a direita, não é? É, está perto da pracinha. Obrigada, bom domingo. Para a direita, pequeno e sinto de direita. Obrigada. Eurecas, estamos quase. Até aqui. Estão a gostar dos lugares? Este Engenho da Mata. Por isso, seria bem provável que a gente se perdesse na mata. São muitas ruas e roelas. Você, caiu de paraquedas, está aqui a chegar ao canal, nunca nos viu, nunca nos encontrou. Então, é hora de se juntar a nós. A portuguesa que veio para o Brasil, que chegou há pouco, para acompanhar a nossa rota por aqui. Para saber um pouco mais, para trocarmos energia, trocarmos ideias. Espero por você desse lado. Combinado? E hoje, que já costumam assistir ao nosso canal. Já alguém esteve aqui no Engenho da Mata? Pois é. Sempre que estivermos no Brasil, em qualquer outra parte, num recanto qualquer, vamos deixar. São lugares que muitas vezes o turismo não sabe sequer que existem. Não estão na rota turística. E isso que também me encanta um pouco. Poder deixar neste canal lugares que não estão nessa rota, mas que têm também muito charme e muito para dividir. Não acredito. Estamos no mesmo lugar. Não acredito mesmo. Eu dei a volta a estes quarteirões. Estou começando a ficar triste. Aqui não há táxis. Lembram de gravar esta porta? Estamos no mesmo sítio. Ai não. Por favor. A praça é por aqui. A praça é por aqui. Por aqui é mais perto. Vou para ali? Sim. E depois vou à direita? Tem aqui alguém que vai me ajudar. Deixo, não é? Não, pode ser para lá, porque por aqui é mais perto. Eu já dei várias voltas aqui. Para ir na praça, não é isso? Quero ir para a praça. Sim, obrigada. Ai, não tem como. Agora estamos mesmo a chegar, porque eu já estou a reconhecer este lugar. Uau, eu já estava preocupada. Quando vi aquele senhor chegar, disse, ah, uma luz, glória. Porque, imaginem, perdidas ali no engenho do mato. Não tem como ter táxis para ter qualquer tipo de apoio. Mas, felizmente, estamos a chegar. Ainda bem que vocês vieram connosco até aqui. Obrigada pela vossa companhia, porque saber que vocês estavam aí foi mais confortável. Bom, e cá estamos a chegar para o nosso cafezinho, a nossa conversa. E este não estava nos planos. O plano do vídeo era mostrar um pouco do engenho do mato. Um pouco aqui onde está a pousada. E não nos perdermos na mata, no engenho da mata. Mas, pronto, nosso canal é repleto de imprevistos. Por isso, se você não está connosco, deva considerar valor estar. Porque há imprevistos bons, outros nem tanto. E por cá vamos. Chegando, chegando. Nunca tive tanta vontade de tomar o café como hoje, garanto-vos. Ficou um pouquinho da pracinha, uma homelária para nós. E para vocês saberem também. Esta pracinha é onde nós vinhamos tomar o café da manhã, diariamente. Ali é um centro de saúde, onde eu já tive que recorrer para pedir a medicação. E ali em frente, a padaria da praça, é onde nós comemos de manhã. Fica aqui. Nunca foi tão gostoso chegar ao pé de um capazinho. Estamos suadas. Literalmente suadas. Estamos aqui a necessitar com urgência de cabeleireiro de unhas. Mas estamos na mata. Estavam aqui a falar comigo. Eu pensei que era para proibir de gravar, mas afinal era para colocar a máscara. Vamos aqui às natas, que vocês chamam leite-creme. Estou do A2. Está a 2,59. Já recolhemos algumas coisas. Só podemos levar coisas que se possa comer sem cozinhar. Estou numa pousada. Portanto, uns piscinhos. E cá vamos nós. Vamos lembrar-vos. Temos o vídeo do mercado, onde fizemos mil reais de compras de surpresa para a minha amiga. Vocês, depois deste vídeo, vão lá, assistam que vão gostar. Está bom? Até uma publicidade gratuita fizemos. Bora aí. Saindo do mercado e o calor está voltando e a portuguesa vai agoniar novamente. Já vamos até casa. Ainda não falei a vocês que aqui às 6 da manhã já estamos de pé. É isso. É de manhã cedo que está pesquinho e à noite que está pesquinho. Portanto, 6 da manhã tem sido a hora que a gente se levanta e consegue trabalhar melhor. Vamos a voltar para a estrada, mas agora já vem com o caminho que eu conheço, que é simples e que já estamos mesmo a chegar. Agora já não nos perdemos. Yuppi! Umas vagas amarelas que eu não sei o que é, mas são lindas. Dá para arranjos, fazer arranjos dentro de casa. Aqui muita gente a recorrer à bicicleta e à moto. Eles já estão a andar a pé. Porque ainda não estamos estabilizados. Ainda não sabemos para que lado é que vamos. Que transporte é que vamos usar. Está tudo ainda muito incerto. Por isso venham daí connosco, subscrevam, para poderem nos ajudar a nos estabilizar aqui no Brasil. Para lá! Estamos um deslumbre, só que não. Queridos, vamos contar um segredo. A gente agora vai guardar as compras. Este cabelo está arrasador. Quando o calor é tanto, tem a ventoinha, mas o calor é mesmo muito. Então, quando nós estamos a comer, colocamos aqui a cadeirinha e comemos com a geleira aberta. Nós chamamos frio grifo, mas vocês já vão a geleira. Então, a mesa é a geleira, que é para vir este fisquinho e nos sentirmos melhor. Por isso, aqui na porta temos os sucos, aqui as coisinhas. A gente faz o nosso prato, a nossa refeiçãozinha e comemos de geleira aberta. É até a primeira vez na vida que eu decido fazer da geleira a minha mesa. Portanto, mais uma ideia para quem estiver no Brasil ou noutra parte do mundo muito quente. Usem a geleira como fonte de refrescar-se. Vamos ver se este sumo é tão bom, porque eu sou apaixonada por goiaba. O pãozinho francês, que também gostamos. As natas. Vais fazer receitas, Lu? Não. Nata integral. A gente ama. Mesmo. Eu queria comprar do coco, mas não tinha. Comprei estes aqui. O nosso bombonzito. E aquela tal da escovinha, que a gente disse que ia precisar para o sapato. Está aqui, mas não vai para a geleira. Meus amores. Fizemos a publicidade disto ontem. Vão lá ver a vida anterior. Meus amores. Ficamos por aqui. Esperamos que todos vocês tenham gostado do passeio. Esperamos que percebam que a gente se perdeu inadvertidamente. Sim, ninguém se perde por acaso. Nem por querer. Mas foi uma boa forma de vocês conhecerem o engenho do mato. Luluzinha perdida no engenho do mato com vocês. Se alguém sujou os sapatos, mandem para mim que eu lavo. Já comprei a escovinha para lavar os meus. Pode lavar as vozes. Beijinho grande, meus lindos. Quero saber de vocês. Deixem uma mensagem muito especial. Agora vou falar para os que nos acompanhavam quando nós estávamos em Portugal. Muitas vezes lembro-me de vocês. E já sabem os nomes que chegaram através deste vídeo. Encontraram V. V de mulher. Um canal para mulheres de valor e para homens que valorizam a mulher. Beijo. E nós por cá. Sempre. Beijo, beijo, beijo.